Vamos escrever esta expressão em forma de número decimal. A primeira dúvida que nos poderá ocorrer é a seguinte. Será que multiplico 4 por 1 milhão e depois somo 3? Depois multiplico por 1.000, depois somo 67 e por fim multiplico por 1 sobre 1.000? Ou deverei começar pela multiplicação? Para responder a essa pergunta, basta que nos lembremos da ordem das operações. Segundo a ordem das operações, se tivermos várias multiplicações e adições seguidas, devemos começar pelas multiplicações. Começamos pela multiplicação. Vou pôr um parêntese aqui para que não nos esqueçamos disso. Vamos lá ver o que representa cada uma das expressões entre parênteses. Quanto é 4 vezes 1 milhão? É 4 milhões. Quanto é 3 vezes 1.000? É 3.000. 3.000. Quanto é 67 vezes 1 milésima? Podemos ver isto de várias formas. Podemos escrevê-las todas aqui. Vou começar por escrever aqui a mais evidente. 67 vezes 1 milésima é 67 sobre 1.000. E podemos representar isso literalmente como 67 milésimas. Ou podemos fazê-lo como 60 sobre 1.000 mais 7 sobre 1.000. E quanto é 60 sobre 1.000? Bom, 60 sobre 1.000 é 6 centésimas. 6 centésimas. Vou escrever isto com uma cor diferente. 6 centésimas e 7 milésimas. Então podemos dizer que isto é 67 milésimas ou 6 centésimas e 7 milésimas. Seja como for, vamos somar tudo isto. Temos 4 milhões. O 4 na casa dos milhões representa literalmente 4 milhões. Depois não temos centenas de milhar, nem dezenas de milhares. Mas temos 3 mil. Portanto, pomos o 3 na casa dos milhares. Vou pôr um ponto aqui para não nos perdermos. Depois, não temos centenas, nem dezenas, nem unidades. Não temos sequer décimas. Mas temos centésimas. Temos 6 centésimas. Temos 6 centésimas. E também temos milésimas. Temos 7 milésimas. Então pomos o 7 na casa das milésimas. Na casa das milésimas. Posto isto, podemos ler este número assim. 4 milhões, 3 mil, 6 centésimas e 7 milésimas. Ou podemos lê-lo também assim. 4 milhões, 3 mil e 67 milésimas. 67 milésimas.